oi gente querida vamos orar juntos hoje o tema da da oração que eu quero fazer com vocês é uma oração pedindo que o senhor nos guie vamos orar juntos senhor meu Deus eu quero agora pedir que o senhor venha abrir o nosso coração para que nós tenhamos visão senhor do teu caminho para nós o caminho que o senhor selecionou que o senhor escolheu para nós pai vem prover raios de luz ó pai no meio da escuridão de maneira que nós possamos enxergar a direção onde o senhor vai nos levar pai abra senhor os nossos ouvidos muitas vezes surdos abra senhor com tua voz doce suave e santa a voz senhor poderosa e ao mesmo tempo doce que seja capaz de nos guiar a Deus através de tantos barulhos que nós ouvimos nesse mundo senhor senhor torna o nosso coração pai nós te pedimos que ele seja mais mais maleável que ele possa estar derretido diante da tua graça senhor abraça senhor as nossas almas de maneira que nós saibamos ó pai onde está tua face senhor guia as nossas mentes de maneira que nós possamos compreender o teu afeto o seu amor fortalece senhor as nossas pernas para que nós possamos caminhar na direção correta senhor eu quero que o senhor estabeleça na minha vida nós queremos senhor os seus caminhos o seu propósito até o tempo que o senhor for nos levar o pai mas senhor permita-nos nós jamais terminemos essa vida antes de cumprir o seu chamado de alcançarmos o propósito e cruzarmos ó Deus a linha final do destino que o senhor tinha pra nós pai eu não quero ter medo de me afastar de ti pai eu te peço senhor que o senhor possa olhar o nosso coração como pessoas pequeninas como crianças que olham para a mãe ou para o pai para buscar a direção pai nós queremos olhar para o senhor dessa maneira senhor Deus tantas vidas pai tantas vidas estão perdidas nos dias de hoje pai tantas vidas senhor estão vivendo distantes de ti pai porque foram se afastando do caminho e não puderam senhor perceber os seus sinais seja porque o inimigo os enganou seja senhor porque o seu coração ficou magoado ferido ou porque esfriaram ou porque as tentações do mundo foram muito grandes mas eu te peço senhor traz todos aqueles que estão longe de volta senhor e pai eu te agradeço pelas muitas palavras que o senhor tem na bíblia para nos encorajar para nos inspirar a voltar para ti hoje eu quero orar pelos meus irmãos ó pai que estão se sentindo perdidos que estão se sentindo a Deus distante de ti eu quero senhor orar com eles o salmo 23 porque é um salmo em que o davi senhor te agradece por ele se sentir como uma ovelha conduzida pelo pastor ele mesmo era um pastor de ovelhas mas ele olha para ele olhava para ti e dizia que o senhor era o pastor dele eu senhor como um pastor eu entendo isso muitas vezes eu tenho sido instrumento para conduzir vidas para o caminho certo mas eu preciso de ti senhor para que o senhor me conduza então pai eu te agradeço porque o senhor é o meu pastor e nada me faltará o senhor me faz repousar em pastos verdejantes leva me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre pai que salmo maravilhoso como é bom a Deus sermos suas ovelhas e o senhor o nosso pastor como é bom senhor ter um relacionamento pessoal poder te chamar de meu pastor e o senhor nos chamar de meus filhos como é bom saber que senhor ainda que nós sejamos humanos limitados falhos carentes de tantas coisas o senhor tem todas as coisas e a tua promessa é que nada nos faltará senhor nós precisamos do descanso nós precisamos que o senhor nos conduza ao descanso para pastos verdejantes ó Deus para águas de descanso para refrigerar a nossa alma pai obrigado pela tua condução pela tua promessa que diz guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome pai a tua palavra diz que há muitos caminhos que para o homem parecem direitos mas que no final são caminhos de morte mas o senhor jamais nos levará para uma vereda de injustiça as tuas veredas são justas e o senhor nos conduz e guarda por amor ao seu nome sim senhor é o seu nome quando nós andamos direito é o seu nome que é glorificado por isso senhor o senhor cuida de nós e mesmo que andemos ó Deus por um vale sombrio da morte é o senhor quem está conosco senhor por isso agora eu abençoo os meus irmãos que passaram pelo vale da sombra da morte que perderam entes queridos que perderam pessoas amadas mas que tenha esperança e a fé de que existe a vida eterna e que os seus queridos não estão nas sombras mas estão na presença do todo poderoso senhor porque o senhor é fiel e o senhor nos conduz até mesmo o vale da sombra da morte eu não temerei mal nem os meus irmãos vão temer senhor porque tu estás conosco aleluia aleluia senhor aleluia pela tua presença pela segurança que nós temos na tua presença aleluia senhor mal algum nós precisamos temer porque tu és maior do que o algos das nossas vidas tu és maior do que o diabo tu és maior do que a morte ó senhor o paulo dizia ó morte onde está o morte a tua vitória senhor ele sabia porque ele teve uma experiência no terceiro céu e senhor nós não temos essa experiência mas nós cremos naquilo que ouvimos sem ver e a tua palavra diz bem-aventurados os que não viram e creram nós cremos ó deus na esperança da vida eterna na vida eterna o senhor tem preparado para nós ó pai um lugar onde estaremos contigo Jesus prometeu isso obrigado pelo teu cajado obrigado senhor pelo teu bordão pelo teu conselho pela tua direção senhor obrigado porque o senhor promete preparar uma mesa na presença dos nossos adversários senhor nós não queremos ter inimigos senhor mas eles existem então nós te pedimos senhor que o senhor nos guarde senhor e que o teu banquete senhor das suas delícias possam senhor ser usufruídos pelos que temem ao teu nome e até mesmo os inimigos percebam o amor que o senhor tem por nós eu oro pelos meus irmãos que estão vivendo o tempo de humilhação eu oro pelos meus irmãos que estão vivendo o tempo de sofrimento mas eu oro para que esta esta palavra do teu bordão do teu cajado que consolam estejam sobre eles sobre as tuas ovelhinhas as ovelhinhas que o seu o senhor ama pai a tua palavra também diz senhor que o senhor unja a nossa cabeça com óleo a unção que traz alegria que traz refrigério e o cálice da alegria transborda não faltará alegria o júbilo a esperança a fé através da presença do espírito santo em nós e senhor esse salmo maravilhoso termina dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida senhor o inimigo pode vir por um caminho mas ele fugirá por sete caminhos porque na nossa retaguarda está a tua bondade e a tua misericórdia e adiante de nós está o senhor com o cajado com o bordão senhor obrigado pela promessa mais extraordinária de que nós habitaremos na casa do senhor para todos sempre senhor eu quero habitar na tua casa senhor eu quero habitar na tua presença senhor eu quero reencontrar os meus queridos senhor eu quero encontrar os meus amigos meus familiares eu quero o senhor conversar com os homens de fé da bíblia com Davi com Abraão com Moisés ó sobretudo senhor eu quero encontrar o meu salvador Jesus Cristo senhor da minha vida meu melhor amigo eu quero te agradecer senhor porque o senhor está comigo e está com os meus irmãos todos os dias da nossa vida aleluia obrigado por esta condução maravilhosa eu te agradeço eu te agradeço em nome de Jesus meu amado Deus te abençoe se você gostou desta oração se você orou comigo por favor compartilhe coloque também aí o seu pedido de oração amém fique com Deus eu te agradeço em nome de Jesus meu amado Deus te abençoe por 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 Deus te abençoe por